Fala pessoal, tudo bem? Essa semana eu participei do estudo de domingo com o professor André, e eu queria compartilhar com vocês o resultado dos estudos que foram feitos naquele domingo, tanto que deu certo, tanto que deu errado, e simular numa planilha quanto que teria sido o prejuízo ou o lucro caso a gente tivesse feito aquelas operações. Vamos lá? Foi Cozão, desculpa. Ele está consolidado a 8 candles aqui no diário, parece que está distante, mas não está, está 6% aqui do fundo para o topo. Ele chegou nas médias, até botei as setinhas aqui, sempre que ele chega nas médias, ele geralmente vem com uma perna de alta, então ele chegou aqui na média 17, fez uma perna de alta, ele está na média de novo aqui, a região que a gente gosta de trabalhar. aqui no gráfico de 60, ele está acima da média de 72 de semanal, então está aprovado para a compra. Indo para o gráfico de 60, eu vejo aqui o rompimento desse topo de 72 com 16, de consideração e pavio, como um ponto interessante. Se nos próximos dois dias, ou seja, segunda e terça, no final da terça, ele não tiver rompido esse topo aqui, eu até topo puxar essa entrada para cá, antecipar essa entrada aqui, ele vai fazer um pivô aqui, mas isso aí tem que ser no final de terça-feira, não adianta ser amanhã. Então, como eu ainda não sei o que vai acontecer, por enquanto, a minha entrada está em 72 com 16, stop em 67 com 65 e saída final lá em 87 com 27, depois do topo histórico, então, para chegar nesse ponto aqui tem que ficar esperto, né, para ou antecipar ou ajustar stop, e a parcial aqui em 7,667, tá? Um stop de 6.2 está aceitado. A primeira que nós estudamos foi COSAM, no rompimento de 72 com 16, ela deu entrada aqui no dia 30, meio-dia, né, nesse candle aqui, e depois nos outros dias ela andou, chegou muito próximo da parcial e desceu um pouco e parou aqui em 75 com 63, estaria no lucro. O segundo ativo que eu gostei também foi a R-Log, né, também está parecida lá, ela subiu aqui, consolidou no topo, né, ela subiu, desceu, fez o pivô, subiu e consolidou aqui, de novo, chegou perto da média, ela está aqui, ó, menos de 1% da média, está 8 candles consolidado, né, já está acima da média de 72 do semanal, jogando aqui para o gráfico de 60 minutos, eu vejo também esse rompimento aqui de 20,65 como interessante, o stop está de 5,8, está um stop tranquilo, né, que a gente sempre trabalha, 19,44 é o stop, 21,86 é a parcial e 24,57 é a final, novamente, né, chegando próximo aqui de 24 com 14, que é o topo histórico, tem que ficar esperto para, de repente, antecipar essa saída final aqui, né, ou ajustar o meu stop. A segunda foi R-Log, R-Log, ela estava aqui, né, no dia seguinte, ela já furou o fundo, se ela furou o fundo, ela invalida a operação, ou seja, essa operação, ela foi cancelada e não teria dado entrada. O terceiro ativo é Sula11, tem essa LTP aqui, ó, está vendo, eu dei uma ajustada nela, que aí para ela pegar nesse topo aqui, nesses outros três topinhos aqui, eu achei mais interessante, né, desconsiderar esse topo aqui. Já superou aqui uma zona complexa de preço, né, que é esse retângulo azul aqui. Está acima da média de 72 de semanal, né, se você jogar para o semanal, você vai ver que a média de 72 está aqui, o preço está aqui em cima, então está tudo tranquilo. Olhando aqui, né, a LTP está aqui, então no rompimento dela aqui em 46,92, 46,95, correto? O stop está bem aceitável, né, está 4,5, dá até para ele escorregar mais um pouquinho, reajustar isso aqui, então se chegar aqui até os 44,50, não tem problema, é só reajustar o stop. O importante é que ele não pode romper esse fundo aqui, e também vai ficar um stop muito grande, né, de 9% eu já não quer, então a entrada é 46,95, o stop 44,81, parcial 49,09, saída final lá em 53,90, tá? Essas três que eu falei são para compra. Sol 11, tinha LTP, durante a semana inteira ele ficou aqui dentro, no começo do dia 2 ele deu entrada, essa entrada eu não teria feito, porém aqui, ó, na sexta-feira, dia 3, 11 horas da manhã, ele rompeu e andou aí bem, então é uma operação também que estaria dando lucro. Lá a gente está abaixo da média de 72 do semanal, né, se você olhar aqui, ó, média de 72 do semanal, ela está fazendo reversão de tendência no gráfico de 60, né, como a gente está com essa volatilidade louca, é, a gente se readapta ao mercado, né, então eu estou me adaptando e descendo o tempo gráfico para conseguir fazer a operação. Se você olhar, é, ela fez o movimento anterior de alta aqui, ó, ela subiu, ó, movimento topos e fundos ascendentes, aí ela fez um fundo aqui, um fundo duplo, não conseguiu fazer um fundo mais alto e deixou esse fundinho aqui, correto? Então, se você olhar do topo anterior até o candle atual, tem mais de 17, né, tem 42, desse provável fundo até o candle atual tem 15, 16, né, o candle só precisava de 12, o difusor, ele já virou para venda, correto? Ou seja, se ele romper aqui 15 com 49, é, eu vou ficar de olho amanhã, né, stop aqui em 16 com 37, um stop de 5.6, parcial em 16,61, final em 13 com 02. Slide, logo no começo da semana, ela já rompeu aqui o que seria o meu stop e subiu, ou seja, ela não desceu, queria vender, ela subiu, então essa operação também não aconteceu. Vivid 4, né, mesma coisa, eu também vi uma reversão aqui, se você olhar aqui no gráfico diário, tem esse suporte relevante aqui, correto? Ela já fechou abaixo dele, ou bem próximo, além de, o movimento anterior foi de alta, né, o movimento anterior foi de alta, parece que está fazendo um ombro cabeça a ombro aqui, meio tortinho, está vendo? mas parece um ombro cabeça a ombro, é, tem aqui a mesma coisa do outro lá, tem mais de 17 candles do último topo até o candle atual, tem mais de 12, do, desse provável fundo, né, porque para, para ser fundo tem que romper, tem que confirmar, tem 20 candles, o difusor também já virou, correto? E o stop está bem pequenininho, né, 3.11, então, pode ser uma tentativa para a segunda-feira. 48,25 é a entrada, 49,75 é o stop, 46,75 é a parcial, aí tem esse suporte aqui, né, se você for olhar no diário, você vai ver que é uma região relevante, aí você tem que ficar esperto para ou antecipar, ou subir stop, sair da final lá em 43,65. Vivid, eu queria vender em 47,78, ela deu entrada, voltou, chegou perto do stop, passou pela entrada, e está perto do stop de novo, uma operação que está dando prejuízo. O outro ativo que eu escolhi, né, na verdade ele entrou agora às 45 do segundo tempo, porque eu tinha escolhido E-Core, mas como o André já falou de E-Core, o outro ativo que eu tinha achado bonito era E-Core, que ele estava fazendo aqui, ombro cabeça a ombro invertido, eu não falei dele diretamente, porque o André já tinha falado dele antes, mas aqui está o meu ponto de estudo, eu teria entrado a 13,52, parcial lá em 14,33, e stop em 12,71. Essa operação estaria no meio do caminho, estaria dando lucro parcial. Aí eu botei a NBR, que era uma das duas que eu tinha, a NBR e a Letmeia aqui como coringa, né, então eu botei a Letmeia na fita aqui. A NBR aqui também, ele rompeu esse suporte aqui interessante, está vendo? É um suporte antigo, é um ativo que dá compra toda semana, né? Dá compra e dá raiva, né? Porque ele dá a compra e não vai, não anda, mas a gente estuda e se o preço está mandando, se o ativo está mandando eu comprar ou compra, se ele está mandando vender ou vendo, e vamos que vamos. Ó, jogando aqui para o gráfico de 60, mesma coisa, está vendo? Ele está fazendo um pivozinho de baixo aqui no gráfico de 60, tá? O difusor também já virou, ó lá, está vendo? Ele está com a mesma característica de reversão, ó, 58 daqui até aqui, 21 daqui até aqui, então, o stop também está pequenininho, ó, três pontos, deixa eu puxar para cá, puxar para cá e tirar esse retângulo daqui, ó. Ó lá, a entrada aqui, ainda rompe uma LTB, uma, desculpa, uma LTA aqui, ó, deixa eu ver aqui no diário aqui, ó, está vendo? Tem essa LTA aqui que eu dei uma reajustada, para ela caber aqui, ó, está vendo? Eu botei aqui outros pontos interessantes, ó, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, então, também é um ativo que está apresentando, é, várias formas de entrar, né? Então, se romper 17,20, é, o stop é 17,74, 3,12, né? O stop pequenininho também, parcial 16,66, afinal, eu não fiz, mas eu faço agora aqui rapidinho, aproximadamente ali, né? Tá no, depois faz conta certinho, mas em 15,64, seria a saída final. E o último ativo oficial que eu tinha falado, era NBR, eu queria vender, o rompimento de 17,20, ela, pelo contrário, subiu, rompeu aqui essa LTB, e está subindo, talvez, vale a pena até uma compra nesse rompimento aqui. Eu não tinha falado oficialmente também, mas eu falei de Alete Meia, que era um dos coringas, né? Na entrada em 32,36, stop em 30,49, parcial em 34,23, teria dado saída parcial, né? Bom, eu tenho uma planilha de registro pessoal aqui, usei ela para registrar todas as operações, que nós falamos diretamente ou indiretamente no estudo de domingo, então é cor e Alete, a gente falou indiretamente, mas chegamos a comentar, e todas as que deram entradas foram registradas aqui, com o ponto de entrada exato do estudo, com o stop exato, e com a quantidade de papéis relativa a 500 reais por risco, né? Aqui eu faço o trade de acordo com o risco que eu aceito, se o meu risco fosse mil reais, ele aumenta a quantidade de papéis, então como o meu risco aqui é de 500 reais, ele já calcula aqui a quantidade de papéis que eu tenho que usar em cada mão, né? Na saída parcial e na saída final, o COSAM como não tem, como eu só estou com um lote mínimo, eu só tenho saída parcial, e saio na saída parcial direto, e aqui eu estou com uma taxa de acerto de 77,78%, payoff de 1,61, teria ganho 1.084 reais, um retorno aproximadamente de 2,66 reais, usando um capital aqui de 40.800 reais, e aqui se tudo der errado eu vou perder 2.091, e se tudo der certo eu vou ganhar 3.731, beleza gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever aí no canal, um abraço!